E aí E aí E aí E aí Bora Vitinho Você é primeiro lá perto Ele vai puxar pra mim Achei o espectador Já mais dois pontos Lá Já ainda luta pro meio Luta no meio Lá perto Vem chá mais agora Vim chão Vitinho Vamos embora Vim chão Tá vim lá perto Bora Vitinho Derruba longe Vai em pé mesmo, não perde o tempo não Vai em pé, vamos embora, vamos, vamos Derruba logo, vai Vai, vai Calma Aê, aê, aê Aê, boa Deixa eu fechar não Ajeita, ajeita, ajeita Ajeita a tua guarda Deixa eu fechar não Ajeita, ajeita, ajeita Ajeita a tua guarda Na perna, pega na perna Ele vai querer subir, ô Pitinho Pitinho, joga a cabeça dele pra lá Tá certinho É isso aí, Pitinho É, vai te lembrar ele o tempo inteiro É isso aí, Pitinho, tá em casa Balança ele o tempo inteiro Sai lá tua, Pitinho Quadril lá atrás Boa, 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 boa Pro meio, pro meio, pro meio Puxa, puxa, arrasa pro meio Na minha mão Não pode mais nem se mole, pô Na sua lado, a minha mão Ele vai mudar de feira de ringue Mantém a luta no meio e outras coisas. A rafl hits at 3.30. Once again, a rafl of the federal lands at the 2nd floor, entering units for all the purchases made for a free rafl until 3.30. No parou, não! Não para não, Vitinho! Bora, Lapela! Já para ele, Lapela! Ele vai ficar entrando baiana falta, Lapela! Vai que ele vai tomar a punição! Lapela, ele só quer ficar tituando pra fora aí, ó! Bora, Lapela! Bora, Lapela! Não perde! Começa na frente! Vamos lá! Tem um tá pra caralho, Vitinho! É só do céu, Lapela! É só chegar lá! Vai na boa! Calma! Chacoalha! Chacoalha eu pras costas! Chacoalha eu pras costas! Ele é desse, tá ligado! Vamos lá, Lapela! Lapela no meio! Você no meio! Lá embaixo! Atenção com a queda de quadril! Você tá na beira do ringer, Lapela! No meio, Vitinho! No meio! Tá te empurrando aí, ó! Atenção com a queda de quadril! Vai entrar! Tem... Tem... Lapela! Chamo você pra dar sua! Faltam 7, Vitinho! Chamo você pra dar sua! Vou lá! De novo! Oi, Vitinho! Tá muito tempo de morrer! Lapela! A sua! Chama a gente! Andando pra trás, Vitinho! A gente! A gente! Tô pegando aí! Tô pegando a sua! Tô pegando a sua! Tô pegando a sua! Tô pegando a sua! Não pode mais ver isso aí! Briga pra até arrumar, Lapela! Mesma coisa! Já sabe o que ele vai fazer, hein! É aquela mesmo, Vitinho! É a tua, hein! É a sua! Toma! Melhora a sua guarda! Ajeita a sua guarda! Ajeita, Lapela! Não perde tempo aí, cara! Ó, tem que quebrar lá na canela dele! Tá indo na coxa e ele tá colando! Bora, Vitinho! Quebra lá na canela dele! Tira a mão do joelho! Tira a mão dele do seu joelho! Tira a mão dele do seu joelho! Tira a mão dele do seu joelho! Aê! Aê! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Tira a mão dele do seu joelho! Embola ele nas tuas pernas! Ó, toda hora quebrar na canela vai cair! Vamos lá, Lapela! Montanora! ... Pasou! Obrigado.